Oscilando-me a fé, envolvido em densas crevas, ouço loufando a Deus. Não te importa se algum dos amigos morreram. Oh, quisera bem poder falar de Cristo. A cruz morri por ti, por ti. Na sombra da cruz há um deleite singular. Penderam Cristo e Ele a cruz carregou. Porque tomou a cruz de guia, minha fé sustentou. Trago estou peregrino na terra, e longe estou do meu lar. Minha humanidade se espera. Oh, eu sei, oh, eu sei, Cristo salvou o perdido. Penderam Cristo e Ele a cruz carregou. Foi por mim e por ti. Amém. 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 Amém.